O amor não é tudo, se não ainda estaríamos juntos Noite e dia não podem se encontrar Eu vivo à espera de outro eclipse solar Dói demais, saber que o que restou entre nós dois foi só amor Pois só o amor não foi suficiente Pra duas vidas tão desiguais Enquanto dormi o sonho com os teus beijos Você desiste e já não me quer mais E quando acordo vivo um pesadelo Você diz que me ama, mas precisa de paz O amor não é tudo, se não ainda estaríamos juntos Noite e dia não podem se encontrar Eu vivo à espera de outro eclipse solar Dói demais, saber que o que restou entre nós dois foi só amor Pois só o amor não foi suficiente Pra duas vidas tão desiguais Enquanto dormi o sonho com os teus beijos Você desiste e já não me quer mais E quando acordo vivo um pesadelo Você diz que me ama, mas precisa de paz O amor não é tudo, se não ainda estaríamos juntos Noite e dia não podem se encontrar E eu vivo à espera de outro eclipse solar O amor não é tudo, se não ainda estaríamos juntos Noite e dia não é tudo, se não ainda estaríamos juntos Noite e dia não podem se encontrar E eu vivo à espera de outro eclipse solar Ah, 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 ah Obrigado.